O que há de mais fortemente crítico em nós, uma das coisas, e isso não há nenhum tipo de sujeição que vai conseguir apagar, é o nosso sofrimento. O sofrimento é o impulso fundamental à crítica. Porque aquilo que lembra você tem algo que não se enquadrou dentro dessa narrativa. Tem algo que não tem lugar nesse processo. Por isso, o que muitas pessoas têm de mais verdadeiro é o sofrimento. No sentido de que é uma latência de uma possibilidade ainda não explorada. É sofrimento por quê? Porque tem algo no interior da forma de vida da qual você partilha que não é capaz de se satisfazer. Então, essa incapacidade pode operar como uma latência. Eu insistiria muito nesse aspecto. há um desencantamento que é um elemento absolutamente central e decisivo. Há uma recusa, há uma experiência de você falar de fato, eu não estou satisfeito. Há uma capacidade que você tem de poder dizer de fato, há algo que não me satisfaz, que é um elemento decisivo, central e fundamental em toda a possibilidade de reconfiguração, de processo, de toda a possibilidade de constituição de pensamentos críticos. Não por outra razão, eu lembraria aqui, não por outra razão, o sofrimento psíquico, que é mais comum hoje em dia, é a depressão. Chegando, se você levar a sério alguns números da Organização Mundial da Saúde, nós teríamos atualmente algo como, algo em torno de 9% a 10% da população mundial que passou ou está passando por uma crise depressiva de mais de três meses. 10%. Na Inglaterra, que chove todo dia, e tem um partido conservador que está lá há muito tempo, é de 1 a 5. O número, mas esse é o número. De 1 a 5. Quer dizer, 1 em cada 5 pessoas. Então vejam, se isso é verdade, nós estamos quase em uma espécie de epidemia de depressão, então seria interessante perguntar por que a depressão se transformou na categoria clínica fundamental do sofrimento psíquico. Coisa que ela não era nos anos 60. Ela era um dos setores da neurose, era uma neurose depressiva. Ou um dos setores dessa polaridade, mania, depressão. Se ela foi, aos poucos, se autonomizando até hoje no DSM-5, você tem uma categoria de transtornos depressivos, que saiu dos transtornos de ansiedade. Você tem uma distinção hoje muito clara. Por quê? Porque você tem uma demanda enorme. Mas agora veja que coisa interessante. Tem um sociólogo francês chamado Adalain Remberg, que acho que ele entendeu algo muito fundamental. Falou que um dos elementos importantes para entender a depressão é o sentimento de cansaço de ser si mesmo. É um cansaço de ser si mesmo. Por que é um cansaço? Porque, veja, dentro desses ideais empresariais de si, a ideia de um ideal repressivo, Freud descreve isso quando vai falar da ideia do super-eu, que era uma instância moral de observação que era internalizada e ela tinha uma função, era uma função eminentemente larga medida repressiva. Ou seja, você reprime as moções pulsionais sujeito, para que ele possa, então, se conformar a certos padrões relativos de conduta, e, com isso, alimentar toda uma modalidade de gozo a partir da repressão e coisas dessa natureza. Bem, essa figura repressiva de um superior sai de cena a partir de toda uma série de discussões. Talvez o Lacan tenha sido quem melhor compreendeu isso. Ela começa a sair de cena para um tipo de ideal que já não é mais ligado a esse autocontrole, capacidade de autocontrole, capacidade de repressão, capacidade de autolegislação. Ela é ligada a outra ideia, a uma injunção, a uma obrigação, a uma necessidade de gozo, que aparece não mais como algo a ser proibido, mas algo como uma injunção. E essa injunção é absolutamente compreensível dentro de um ideal, que é um ideal de maximização de intensidade. Que não é um ideal de definição de objetos específicos, é maximização absoluta de intensidades. Então, nesse sentido, o sujeito é culpado não por ter tentado realizar seus desejos, ele é culpado por não ter realizado seus desejos. É diferente. Então, dentro dessa nova configuração, onde os elementos se modificam, poderia dizer que é muito interessante uma patologia como a depressão. Porque o que é depressão, a não ser uma patologia, de uma certa maneira, eu não tenho mais força. Eu não tenho mais potência. Acabou, eu não consigo mais. É muito diferente das antigas neuroses, que eram patologias ligadas a essa distinção entre o proibido e o permitido. Então, você tem uma lei, você tem a internalização da lei, a lei determina a dimensão do proibido, mas o desejo continua insistindo em uma outra cena. Então, você tem esse conflito psíquico entre a lei e o desejo. Esse conflito psíquico se organiza, inclusive, em instâncias psíquicas distintas e por aí vai. Esse modelo sai um pouco de cena para um tipo de modelo onde não é mais o permitido e o proibido, entre o possível e o impossível. É diferente. E o impossível e o impossível, até onde você consegue chegar? Até onde você vai? Mas se você só chegou até aqui? Mas por quê? Porque você não tem mais nenhuma limitação. Você tem uma situação completamente flexível, você pode ir até onde você quiser. Então, se você fracassou, é culpa única e exclusiva sua. A única culpa é do indivíduo, que recebe toda essa culpa nas suas costas. Então, isso, de uma certa maneira, produz o quê? Uma implosão depressiva. Então, eu não consigo mais enunciar desejo algum. Então, eu diria, a depressão hoje é uma das formas mais astutas de sujeição social.